Anunciamos Jesus, cai para o amor Meu nome é Eli Araújo Padilha Júnior, sou ginecologista obstetra. E aí, tranquilo? Um pouco? Dá tudo certo, tá? Como é que vai chamar a neném? Bia? Já falou boa tarde para ela? Não? Ela avisa ela que ela vai nascer, vai correr tudo bem, tudo certinho, tá? É, acho que é um dom de Deus, né? Ter a oportunidade de participar desse momento tão bonito que é a complementação do início da vida. A gente tem momentos, que é um momento de, a gente vai fazer uma oração, de se preparar mesmo emocionalmente para participar desse momento. Ave Maria, cheia de graça, sobe convosco, pedindo suas vozes entre as mulheres, pedindo o fruto do vosso evento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E depois, os procedimentos de prática para fazer uma cirurgia, que é a lavagem das mãos, a montagem da mesa cirúrgica, para chegar aqui no centro cirúrgico. Cada momento, cada gestante nova, é importante, é um momento que a gente participa e que a gente se sente muito emocionado. A cada momento, a cada nascimento. Oi, pessoal. Boa tarde. Acabei de nascer. Ó, papai. Oi. Como é bom e confortador ver testemunhas de médicos, ou de enfermeiros, ou de agentes da saúde, que trabalham pela vida. Que experiência bonita eles têm para nos contar, porque participam de um processo extraordinário. Ver surgir uma vida, quer dizer, surgir no sentido dela aparecer, porque ela já é vida desde o momento da concepção. E como é confortador saber que há tantas pessoas que se unem nessa corrente em favor da vida. E quem passou pela experiência de um aborto provocado, saiba que no coração de Deus sempre encontrará um coração misericordioso, pronto a perdoar. E vale aqui aquela observação que Jesus fez à dútera. Vai, não tornes a pecar. Quer dizer, no sentido de Deus é aquele que pode tudo, a Ele nada é impossível. Pode, inclusive, dar um perdão para um ato tão grave como o ato de um aborto diretamente, conscientemente, livremente provocado. E, diante de tudo isso, temos que nos lembrar. Nós, como cristãos, como seguidores de Jesus de Nazaré, devemos trabalhar em favor da vida. Não só dessa vida, no ente materno, claro, isso é fundamental, porque ali estamos diante de um ente incapaz de se defender. Trabalhar em favor da vida, em todas as suas formas, em todas as suas etapas. Criar uma consciência de respeito até à própria natureza, que também foi dada por Deus, colocada a nosso dispor, para que a nossa vida se desenvolva melhor. Trabalhar pela vida, trabalhar por crianças abandonadas, para que se criem todo um ambiente de acolhida, de adoção dessas crianças. Quanto bem pode fazer, quantos testemunhos tocantes nós temos a esse respeito, de famílias que poderiam ter optado pelo comodismo, pelo conforto, aceitar o desafio de adotar. E adotar, às vezes, pessoas que vêm marcadas, são rejeitadas. Que testemunho de amor, de capacidade de entender o valor da vida. E aí vale lembrar aquilo que Jesus disse. O que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Essa convicção que levou Madre Teresa de Calcutá a se debruçar nas sarjetas lá de Calcutá para recolher trapos humanos, misérias humanas, pessoas no fim de sua vida. E quando lhe criticaram, dizendo, o que adianta? Essas pessoas não têm mais esperança? Não há mais possibilidade de viver? A senhora vai levar para a sua casa? Pouco depois vão morrer? Essas pessoas tinham como resposta a observação dela. Se esses nossos irmãozinhos não tiveram a possibilidade de viver com dignidade, que ao menos tem a possibilidade de morrer com dignidade, e acolhiam-os na consciência de que era Jesus Cristo que estava acolhendo, lavando, curando as feridas, dando um pouquinho de conforto, de carinho e de amor. Multipliquemos, pois, gestos em favor da vida sobre todas as formas. Nós, seguidores de Jesus Cristo, temos esta missão. Porque ele mesmo se apresentou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, defender a vida, trabalhar por ela, é fazer aquilo que de mais importante temos a fazer, como testemunho de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E aqui quero dar uma bênção a você, meu irmão, a você, minha irmã, que trabalha pela vida. A você que está em dificuldade, talvez, de gerar um filho pelas circunstâncias que ocorreu. A você que é médico, que é enfermeiro, que é enfermeira. Você que é legislador, para que se lembre. O seu compromisso é com a vida. E na medida que você for fiel a esse compromisso, nessa medida, terá a alegria de ouvir da parte do Senhor, foi a mim que o fizestes. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.